Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso canal. Eu sou Dami Schultz, falando aqui de Teoflotone, e hoje nós vamos fazer a poda da videira aqui. Eu tenho algumas videiras aqui no quintal de casa. Estamos em agosto e é a época ideal para estar podando aqui os meus pés de uva. E é importante também lembrar que a gente sempre procura esperar essa data, porque em agosto a seiva da planta está mais para perto do caule. Isso significa que a gente vai fazer a poda e ela vai perder menos seiva. É importante também ter um podão, assim, bem amoladinho, e ele deve estar limpo e esterilizado. Aí aqui, no caso, ele foi lavado e a gente passou ele no fogo para matar as bactérias, os micróbios. E depois que a gente fazer a poda, em todos os lugares que a gente for cortando, a gente vai estar passando uma calda aí, verme funga, para não estar entrando doença na nossa planta, para não estar matando a nossa planta. Então pode ser uma tinta de latex, né? Ou então pode ser também uma misturinha aí de babosa com canela, que também é muito bom, para estar passando aí nas pontinhas que a gente cortar. Então eu vou estar aqui mostrando, né, a minha videira. Eu vou começar por essa aqui, ó. Na verdade aqui são dois pés que tem aqui na frente de casa. Vou estar começando aqui por essas. E ainda tem mais algumas. Aí eu vou estar fazendo aqui, vou fazer a... Para não ficar um vídeo muito grande, vou estar fazendo uma parte aqui gravando para vocês. E o restante eu vou fazer sem a gravação, tá bom? Então já peço a vocês que apoiem aí o nosso trabalho, né? Deixando aquele like para ajudar o nosso canal, fazendo um comentário. Se inscreve, porque essa é uma forma de você estar ajudando aí o meu trabalho, ajudando o nosso canal aqui a crescer, tá bom? Então bora lá, né? Bora trabalhar, porque já está na hora. Agosto chegou! Uhul! Então essa aqui é a parreira que eu vou estar começando a podar agora. Vocês podem ver que ela já não tem mais folhas, porque ela entrou no estágio de dormência, né, agora no inverno. Ela está só cheia de galhos aqui e muitos galhos finos. Eu deveria ter podado ela em fevereiro, mas eu não fiz para que ela pudesse descansar. Então ela não produziu frutos esse ano. Ela está descansando desde... A última poda foi em agosto do ano passado. Então vocês vejam que ela está aqui totalmente... Se emaranhado aqui de galhos, né? Que a gente pensa que está seco, sem vida. E vocês vão ver aqui em pouco tempo, né, depois eu vou fazer um novo filme, como que vai estar isso aqui de folhas novas e de cachos de uva, né? Então aqui, ó, para falar para vocês por que que caem todas as folhas. É inverno e elas entram então naquele estado de dormência. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a seguir aqui, ó. Porque como que a gente vai saber quais ramos desse deixar, quais ramos desse tirar, né? Para que a gente possa ter uma árvore bem bonita aqui, ó. Nós são dois pés. Tem esse aqui, essa aqui é uma uva verde, né? E tem esse aqui também. Aqui esse pé. Então a gente vai seguir aqui, ó. É, vocês percebam que esse aqui, a gente... Esse aqui é o ramo principal, né? Aqui, ó. Esse é o ramo principal. E ele vem até aqui. Aí quando chegou aqui, ó, ele foi podado. Quando ele era pequeno. E aí, criou essas aqui, essas bifurcações aqui, né? E elas começaram a seguir. Então a gente vai seguir aqui essas ramas. E essas ramas que se seguem aqui, elas são as secundárias, né? Lá a primária e aqui são as secundárias. Aí a gente vai seguir aqui as secundárias aqui, ó. E a gente vê que ela foi podada aqui também. Aí essas aqui são as terciárias. Tudo que tiver entre elas aqui, ó. A gente vai tirar. Essa aqui, ó. Vai tirar tudo que tiver entre elas. E a gente vai seguir essas aqui. E vamos ver o que que acontece, tá bom? Vamos tirar todas essas galhas finas aqui. Então eu vou começar aqui, fazer, né? A minha poda. Aqui, ó. Agora já nesse, a gente vê que esse aqui é o galho primário, né? E aqui se nasceu esses brotos, né? Como eu falei, eu não podei. Ela em fevereiro desse ano, nasceu alguns brotos e foram crescendo. Aqui mais uma galha. Esses dois aqui, ó. Vão ser eliminados, né? Porque eles não deveriam ter nascido aqui. Não deveriam ter deixado. A gente vai seguir aqui, né? Até encontrar o galho secundário lá. Ó, que tá lá na frente, tá vendo? E aí a gente então vai fazer a poda e eu vou explicando. Vamos tirar esse maranhado aqui de ramas finas aqui e deixar bem limpinho. Importante, né, lembrar que o podão deve estar bem limpo, esterializado, pra não danificar a sua planta aí, não colocar bactérias aí na sua planta, doenças, né? Aqui também a gente tem um pé de laranja. Esse pé de laranja aqui, ele está com alguns fungos aqui nas folhas. Aí a gente vai estar fazendo uma pulverização pra estar também controlando aqui esses fungos. Esse pé de laranja, ele tem aproximadamente uns 15 anos e nunca frutificou. O ano passado deu umas três frutinhas, mas esse ano aqui, ó, a gente vê que ele está repleto de florzinha. Não sei se vocês conseguem ver daí. Ele está totalmente repleto de florzinhas. Então, a gente vai estar fazendo aqui um controle aqui nesses fungos, nessas pragas aqui, pra que tanto o pé de laranja possa desenvolver bem bonito, quanto o pé de uva também. Esse pé de uva, a gente vai estar fazendo um outro estaleiro pra ele ali do lado, pra tirar ele daqui, né? Porque aqui aí já começa a sombra desse pé de laranja, já vai atrapalhar, né? O estaleiro está bem baixo, mas no momento os meninos não estão aqui, estão viajando. Então, ainda não vai ser dessa vez que eu vou fazer o estaleiro. Vou deixar assim, mas aí a gente vai estar fazendo aqui o controle pra ver o que acontece, né? Pelo menos aquela parte de lá que vai ter sol, eu creio eu que vai produzir bem. Mas aí depois eu vou estar mostrando aqui pra vocês o resultado. Agora, eu vou começar aqui, né? Tirar esses galhos aqui. Depois eu vou estar passando aqui uma proteção aqui pra não criar as bactérias, né? Aqui também. Na verdade, todas essas galhas finas aqui, ó, eu vou tirar. Eu vou começar por aqui, porque aí já fica mais fácil pra mim. Aí a gente tá vendo aqui, né? De novo aqui. É a primária. As secundárias eu vou estar seguindo aqui. Aí eu já vou tirando essas aqui, ó. Essas que estão no meio do caminho. Aí eu vou tirando aqui, ó. E não vou deixar brotar. Se ela brotar por aqui, eu vou estar tirando. Aí aqui tem essa bifurcação. Essa bifurcação aqui eu vou deixar. E vou continuar tirando essas aqui, ó. Que vai nascendo aqui. Opa! Como essa parte aqui tá muito fina, eu vou tirar ela também aqui. Deixar os galhos aqui mais grossos, mais calibrosos aqui, né? Agora eu vou vir pra essa galha aqui, ó. Seguindo ela aqui, eu vou limpando. Eu vou limpando toda aqui essa parte aqui, né? Aí aqui, ó. Essa galha, ela foi deixada. Porém, ela não deveria estar aqui, ó. Ela cresceu. Aqui tá até uma galha grossa, bonita. Mas eu vou estar tirando ela, porque essa galha aqui, ela tá errada. Então eu vou estar tirando aqui. Fico com dó, mas eu vou tirar porque eu quero que produza uvas, né? Então toda essa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu vou estar retirando tudo isso aqui. Isso aqui dá até pra fazer umas mudas, né? Aí aqui, ó. A galha tá seguindo pra cá, tá vendo? É uma galha que ficou torta aqui. E aqui, ela tá seguindo pra cá. Eu vou tirar essa aqui, ó. Essas galhas aqui que tá no lugar errado. E eu continuo com a secundária até o tamanho que eu quero deixar aqui a minha parreira. Como ela não foi podada esse ano, né? Aí os galhos engrossou aqui, ó. Tá vendo? E eu vou continuar aqui tirando. Todos esses galhos aqui, ó. Que tá nela aqui, ó. Até chegar no tamanho que eu quero. Vou seguindo aqui. Tirando tudo. Ai, que dó, né? Mas se é tipo assim, ó. Se não podar, acontece o que vocês estão vendo aqui, ó. Não produziu nada. E dá um cacho maior, né, amor? Pode tirar as finas. Isso mesmo. Quando a gente tira tudo, né, ele vai, os cachos vão ficar bem, bem maior, bem mais bonito. E os frutos maiores. Sim. Os frutos vão crescer mais. Porque a planta não vai ter que, que tá alimentando tanta coisa aqui inútil, né? Então vai se concentrar nos frutos e a produção vai ser bem melhor. Olha aqui. Vocês já estão vendo aqui o tanto de coisa que tá ficando solta, né? Aqui. Agora vocês já entenderam, né? Eu vou dar uma acelerada agora no vídeo. Pra gente ver como é que vai ficar. Aqui, ó. Enquanto que eu vou tá podando, eu vou dando algumas dicas aqui de como podar o seu pé de uva. Faça essa poda no final do período de dormência, mas antes que ela comece a brotar novamente. Faça os cortes em ângulos de 45 graus. E também faça a sua poda sem dó. Pode vigorosamente. Porque durante cada poda pesada, você tem que remover de 70 a 90% do crescimento do ano anterior. Então não adianta ficar com dó, tem que podar mesmo. Muito importante também é não esquecer da adubação, né? As frutíferas precisam da adubação correta, né? As coisas que elas deveriam estar aí retirando do solo. Se não for um solo fértil, aí tem que estar colocando aí um adubo, né? Pra que possa ajudar aí na floração e no crescimento dos frutos. Apesar de não existir uma quantidade específica indicada para o consumo da uva, a recomendação da ingestão total da fruta é entre 2 a 3 porções por dia, o que corresponde a 200 gramas de uva. Você já se perguntou quantas vezes a uva produz por ano? O que mais chama a atenção é que por causa do clima quente e seco, as videiras produzem uva até 3 vezes por ano. E é o único lugar do planeta onde isso acontece. E mais, o pessoal da região consegue ter colheita o ano inteiro. Aqui a gente geralmente costuma podar em fevereiro. E em agosto, duas vezes por ano. Só que dessa vez eu deixei ela descansar em fevereiro e estou podendo só uma vez. A uva é antioxidante e anti-inflamatória e ela protege as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, promovendo diversos benefícios à saúde, como evitar o surgimento do câncer, diminuir o nível de triglicérides, colesterol ruim. As uvas variam entre cor roxa, vermelha e verde. No entanto, apesar de uva vermelha e roxa terem mais resveratrol que a verde, os outros nutrientes são muito similares. A uva pode ser consumida ao natural, com casca e semente, ou ainda pode ser usada em preparação, como sucos, doces, saladas, picolés, geleias, gelatinas, mousses e na fabricação de vinhos também. Por possuir propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, os principais benefícios do consumo da uva para a saúde são prevenir o surgimento do câncer, combater a prisão de ventre, diminuir o colesterol ruim, que é o LDL, prevenir a diabetes, melhorar a memória e o humor, manter a saúde dos ossos, controlar a pressão arterial e preservar a saúde dos olhos. Então, aqui, quanta coisa boa aqui, né? Pode estar nos proporcionando o consumo da uva. A uva contém vitaminas, minerais, como o cálcio, o fósforo, o magnésio, o cobre e o iodo. É rica em carboidratos, por isso é uma fruta altamente energética. Possui propriedades relaxantes, é suave, age contra enfermidades do intestino, fígado e estimula as funções cardíacas. Ela tem vitaminas do complexo B e vitamina C. É pouco calórica e pode ser mais adocicada ou mais ácida, dependendo do solo onde a videira está sendo cultivada. Olha aqui como é que está ficando. Gente, eu confesso que não está fácil não, viu, achar as galhas primárias, secundárias e terciárias aqui. Por isso eu estou fazendo, assim, uma poda para tirar todos esses galhinhos finos, né? Para depois eu conseguir me encontrar aqui e começar a fazer agora a poda e depois a poda. Eu ainda vou tirar aqui esses, ó, esses galhinhos finos aqui para diminuir as galhas para eu conseguir me encontrar. Porque eu estou literalmente perdida aqui nesse maranhado de galhinhos, né? Mas aí, ó, já dá para ver aqui, já dá para ver que está ficando diferente, né? Já está aparecendo mudança aqui. Então, eu vou estar terminando aqui. Isso aqui, ó, como que a gente consegue, né? É muita coisa. Então, eu vou estar tirando esses galhos finos aqui para voltar lá para deixar o negócio bem legal mesmo. Gente, aqui já terminei a poda. Confesso que fiquei com muita dó de tirar mais. Eu deveria ter tirado toda essa galha aqui. E também deveria ter tirado essa aqui. Elas são uma galha, no caso, terciária. Mas eu fiquei com muita dó de tirar. Não sei se vai dar certo. Aí ficou assim, ó. Aqui foi o resultado final. Ai, Jesus. Aqui, ó. Aí ficou assim, mas... Vocês viram que eu limpei bastante, né? Quando a gente for fazer o estaleiro definitivo, aí a gente vai, né? Está melhorando aqui a poda. Daqui a uns dias eu vou mostrar para vocês como que vai estar bonito isso aqui de caixinhos de uva. Porque agora ela já começa a brotar aqui, ó. Na gavinha aqui. E ela já sai o caixinho de uva junto com as folhas. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, vamos aguardar aqui para ver se vai ter frutos, né? E agora eu vou começar a passar uma tinta aqui nessas partes aqui que eu tirei. Porque eu não posso deixar assim desprotegido, né? Porque pode estar entrando bactéria. Aqui. Todos esses lugares aqui, né? Eu vou estar protegendo aqui. Está começando uma garuinha fininha agora. E eu tenho vários pés de uvas aqui para estar fazendo esse trabalho. Aqui, no caso, eu fiz só desses dois, né? Mas tem muito trabalho para ser feito. E eu vou estar fazendo aí. Vou terminar aqui a minha filmagem. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse trabalho. Peço a vocês que apoiem o nosso canal. Deixem um like. Façam algum comentário. Porque vai nos ajudar bastante, né? E aí você teria dor de tirar as galhas igual eu. Então, eu estou, né? Ai, Jesus. Eu sei que preciso tirar. Mas realmente chega a doer no coração. Mas não adianta. Porque se não tirar, não vai produzir. Então, é tipo assim. A gente tem que tirar mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Faça um comentário. Compartilhe com seus amigos, né? Que gostam da roça. Para que a gente possa estar aí tendo condição de estar postando vídeos melhores para vocês. E que muito em breve a gente possa ter aqui um estaleiro cheio de uvas aí. Para estar mostrando para vocês, tá bom? Então, eu vou continuar aqui com o meu trabalho. Tem muitas parreiras aqui também para estar podando. Ok? Então, fique com Deus. Vamos terminando esse vídeo por aqui. Beijo!